E aí, pessoal? Beleza? Por que é que normalmente os primeiros beijos são uma droga? Hã? Se você ainda não deu o seu primeiro beijo, eu quero te dar algumas razões pra você esperar. Se você não esperar o momento certo, talvez a sua história de primeiro beijo seja tão vergonhosa quanto a minha. E acredite, você não vai querer contar essa história pra seus netos. Quando você é adolescente, tudo o que você mais quer é se enturmar. Aí de repente você ouve todos os seus amigos falando sobre beijar, sobre ficar, sobre namorar, e você nunca beijou. Aí começa a tiração de sarro, todo mundo fica zoando com você, porque você é bebê, boca virgem, nenenzinho da mamãe. E você enche o peito de ar e fala, eu vou provar para vocês que eu sou muito adulto, ok? Eu vou ficar com o primeiro que aparecer pra provar pra todos vocês aqui que eu sou uma pessoa muito madura. Nossa, quanta maduridade. É isso aí. E nessas idas e vindas da vida, onde a gente quer provar alguma coisa pras pessoas, a gente acaba beijando por beijar. Então eu vou contar pra vocês a minha vergonhosa história de quando eu dei meu primeiro beijo. Eu dei meu primeiro beijo com 12 anos de idade. É. Foi terrível. Mas eu não tava com tanta pressa assim pra perder meu bebê. Mas infelizmente, na forma como aconteceu, não deu pra evitar. Bom, foi mais ou menos assim. Eu tinha uma amiga que era muito minha amiga. E normalmente eu ia pra casa dela e passava alguns dias lá, no final de semana, dormia na casa dela. E naquele final de semana específico, nós resolvemos ir à pracinha da cidade. Eu tinha 12 e a minha amiga tinha 11 anos. A gente até saiu usando umas roupas a Lilica e a Ripilica. Essa minha amiga tinha um carinha que ela paquerava, que ela conversava. Esse carinha meio que perseguia ela. Mas ela achava que era amor, né? Porque, afinal de contas, eram uns adolescentes. E a gente acha que perseguição e insistência é amor. Ela estava lá, eu estava acompanhando. O carinha que ela gostava estava lá. E claro, eu também tinha um amigo que também estava acompanhando. Eu não sabia o que ia acontecer, mas é claro que sobrou pra mim. Porque sempre sobra os amigos, ok? Então nós estávamos no teatro. E a minha amiga estava com o carinha que ela gostava. Nas cadeiras atrás de mim. E eu estava na cadeira da frente. Com o carinha que estava acompanhando o carinha dela. E eu estava assim, nervosa, tremendo. E aquela pessoa estranha que eu nunca vi na minha vida estava ali do meu lado. E quando eu menos esperei, ele de uma forma muito carinhosa. Colocou a mão no meu queixo, levantou o meu rosto. Diz que eu era muito bonita, passou a mão no meu rosto e me deu um beijinho. Essa era a expectativa. Mas a realidade é que ele me puxou pela minha blusa. Sim. Ele me puxou pela minha blusa. E me deu o pior primeiro beijo da minha vida. Foi um lance muito louco. Foi dente com dente. Foram seis segundos de um beijo terrível. Então eu parei de beijar ele. Dei uma dor na cara dele. E falei assim, olha, não é assim que você está tornando uma dama, ok? Não é assim que se beija alguém puxando a roupa da pessoa? Pelo amor de Deus, cara. E fui embora, entendeu? Fui embora do teatro. É isso. No caso, essa foi a expectativa, né? O que eu queria ter feito. Mas a realidade não foi essa. Foram seis segundos de um beijo terrível. Então eu parei de beijar ele. Me levantei e fui embora calada. Ficar sentada na porta do peatro. Então a prima dela foi lá chamar ela. A gente entrou no carro e fos pra casa. Quando chegamos lá no final das contas, descobri que ela nem beijou o rapazinho lá. O carinha dela. Eu queria ter uma história romântica pra contar. Uma história de um rapaz que tentou e lutou em busca do meu coração. Que escreveu poemas pra mim, cartinhas de amor. Escreveu até uma canção com o meu nome. Um rapaz que diria pra mim que eu não precisava me preocupar com aquilo. Que ele não queria me impressionar. Não queria apressar. Que ele queria fazer as coisas do meu jeito. No meu tempo. E ele iria me esperar. Porque vale a pena esperar por quem você ama. Então não precisa se apressar. Não precisa querer provar nada pra ninguém. Porque essas pessoas não tem nada a ver com a sua vida. Essa vai ser uma história que vai te acompanhar pra sempre. Então não se preocupe em agradar os outros. Se preocupe em ter algo especial pra você lembrar. Maturidade. Mas depois que você estiver com uma cabeça boa. Uma cabeça no lugar. Que isso normalmente não acontece na adolescência. Então espera os anos passarem. Espera. Eu prometo pra você que vai valer a pena você esperar guardar o seu primeiro beijo. Pra aquela pessoa que Deus tem guardado pra você. Fica de boa. Fica ciente de que você está fazendo a coisa certa. A primeira coisa que eu pensei depois que eu fiz o meu primeiro beijo. Foi o quanto essas músicas idiotas românticas são mentirosas. Sabe esse negócio de beijo de chocolate. Beijo doce. Seu beijo não sei o que. Gente é tudo mentira. Ok. Você que nunca beijou. Não vai com esse pensamento de que vai ter gosto de alguma coisa gostosa. Morango. Chocolate. Mel. Não tem. Não tem. Aos meus 12 anos aqui foi uma facada. Foi algo assim. Tremendamente difícil de lidar. Sério gente. Eu estava muito mal. Mas aí minha amiga né. Ficou lá tipo super empolgada. Porque eu tinha beijado. Meu Deus. Que demais. Você beijou. Eu vi você beijando. Foi muito incrível. Foi fantástico. Qual é a sensação. Conta como é que é. Conta. Conta tudo. É. É isso aí. Eu beijei. É. Fui lá e beijei mesmo. Porque comigo é assim. Fui eu que beijei. Você não viu? É. Fui eu que beijei. Aham. Como foi. Foi ótimo. Foi do jeito que eu imaginei. Eu acho até que eu gosto dele sabe. Cara dá pra acreditar nisso. Eu estava super chateada. Mas porque a minha amiga ficou falando que foi algo incrível. E falando o quanto eu tinha alcançado algo muito importante na minha vida. Eu comecei a achar que. Opa. Eu realmente é. Eu sou uma pessoa adulta. Eu arrasei. Eu fui lá e mandei ver. Pode contar comigo quando precisar. E com algum carinho. Lá e tiver algum amigo lá desse. Sobrou. Pode me chamar. A minha amiga voltou pra casa sem dar o primeiro beijo dela. Mas ela estava tão feliz porque eu tinha dado o primeiro beijo. Porque ela estava sem se acreditar. Nós ficamos a noite inteira falando sobre isso. E teve uma hora que ela falou assim. Ai. Mostra como é que é. É. Assim. Como que faz. Beija aí a parede pra mim ver. Como é que. Como é que. Beija. Vai. Beija aqui a parede. Essa daqui. Você tá brincando né. Não vou me deixar a parede. Tá doida. Vai. Beija. Que besteira. Beija aí pra mim ver. Eu quero saber como é que beija. Sem essa. Ok. Eu já fui lá. E dei meu primeiro beijo por sua causa. Eu não vou beijar essa parede. Eu não sou idiota. Então eu falei pra ela que se ela quiser saber como era um beijo. Que ela mesma beijasse a parede. E essa mais uma vez foi a expectativa. A realidade foi bem diferente. E essa foi a história do meu segundo beijo da vida. E você que já beijou. Você tem alguma história terrível pra contar sobre o seu primeiro beijo? Se você tiver coloca aqui nos comentários que é pras pessoas poderem ler. E essa galera que ainda não beijou tem mais força e motivação pra esperar. Então é isso meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou não esquece de dar o seu joinha aqui pra eu saber. Compartilha esse vídeo com os seus amigos que talvez possam precisar desse vídeo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Compartilha esse... Se você é novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever. Só clicar no botãozinho vermelho. Que mágica palavra inscrever-se. Clica nesse botão. Então você fará parte da nossa família aqui no YouTube. E não perderá nenhum vídeo que for lançado aqui no canal. Lembrando que nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Para o contato mais próximo, me encontre nas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba fabiulameloficial. E a minha fanpage no Facebook também é fabiulameloficial. O Snapchat é fabiulameloficial. Então é isso. Muito obrigada pela maravilhosa companhia de vocês. Tô assistindo no próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. Graças e paz. Woo! Tchau!